Em primeiro lugar, muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Muito bem-vindos à Certo Forma, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou diretor-geral e gestor da formação da Certo Forma. O digital para as organizações já não é mais uma moda, é mesmo uma inevitabilidade. Assim, provaram os últimos 12 meses. As empresas tomaram a consciência que apostar em marketing digital, apostar no digital, é efetivamente crucial para a sobrevivência das mesmas. Muito particularmente para as pequenas e médias empresas, têm uma oportunidade crucial no marketing digital, para efetivamente poderem dar continuidade, dar robustez às suas formas de comunicação. A Certo Forma vai desenvolver mais uma edição do Mini MBA em gestão do marketing digital. A próxima edição vai iniciar no próximo dia 10 de Abril. O curso decorre aos sábados, das 9 às 13. São 12 sábados seguidos. O curso é constituído por 48 horas de formação. No site da Certo Forma, Certo Forma.pt, em e-learning live streaming, pode consultar toda a oferta formativa que atualmente a Certo Forma disponibiliza, na modalidade e-learning e também na modalidade live streaming. Em e-learning temos o curso prático de e-mail marketing. E em live streaming, o Mini MBA em gestão do marketing digital. Curso que vamos iniciar, como já referi, no próximo dia 10 de Abril, sábados. O curso de Código das 9 às 13 horas. Ainda temos vagas, ainda se pode inscrever. Para fazer a sua inscrição, bastará entrar no curso Mini MBA em gestão do marketing digital, live streaming, e temos aqui as informações detalhadas sobre a formação. 10 de Abril, sábados, das 9 às 13. Para fazer a sua inscrição, bastará proceder ao preenchimento da ficha de inscrição que surge logo após as regras de funcionamento dos cursos live streaming. Deverá fazer o preenchimento desta ficha e depois de enviar, e depois da inscrição estar efetivada, ser-lhe-ão atribuídas as credenciais para que possa fazer parte da equipa de formação. Isto porque o curso é um curso em live streaming. É um curso em tempo real. Sendo um curso em tempo real, online, pode fazê-lo a partir de qualquer parte do país. Pode também fazê-lo a partir de qualquer parte do mundo. O Mini MBA em gestão do marketing digital, ele dirige-se a empreendedores, a gestores, a vendedores, a profissionais ou estudantes de marketing, enfim. Todos aqueles que, de facto, querem trabalhar de forma profissional, querem ter uma estratégia de marketing digital na empresa e querem obter conhecimentos, técnicas, táticas, estratégia, para efetivamente poderem agarrar as oportunidades profissionais com a preparação adequada. Esta formação, sendo online, live streaming, ela é dada na plataforma da Microsoft Teams. É aqui onde tudo ocorre. As sessões em tempo real são aqui ministradas. Os materiais do curso são aqui guardados para que possa fazer o download desses mesmos materiais para o seu dispositivo, para que durante o curso, e mesmo depois da formação estar concluída, tenha todo o material para consulta. Quanto aos objetivos deste curso, os mesmos são obter competências técnicas atualizadas e com uma forte vertente prática no domínio do marketing digital. O formando, ao concluir o mini MBA em gestão de marketing digital, irá obter uma visão digital do negócio. Deste modo, será capaz de desenvolver uma estratégia de marketing digital 360 graus, com vista a obter resultados de excelência nas organizações e empresas. Em termos mais específicos, com a frequência do mini MBA em gestão de marketing digital, será capaz de dominar os meios e as ferramentas digitais e o enquadramento publicitário online, gerir campanhas SM e PPC, ter uma estratégia de marketing pago em motores de busca, nomeadamente Google AdWords, aprender as estratégias e ações necessárias para obter um excelente posicionamento da empresa, do produto ou do serviço nos principais motores de busca, definir os principais KPIs e métricas para cada canal e da estratégia de marketing online, levar a cabo uma otimização contínua da rentabilidade empresarial, mediante criação de landing pages, web analítica e testes AB, desenvolver e aplicar estratégias de comunicação nas redes sociais, gerir comunidades, medir e interpretar os resultados das redes sociais, dominar as principais regras e ferramentas do marketing de conteúdos, utilizar as ferramentas e gerir as campanhas de e-mail marketing, display e afiliação, criar campanhas mobile marketing, elaborar estratégias social local mobile, solo-mo, aplicar as potencialidades crescentes do comércio eletrónico, aquilo que se denomina pelo e-commerce. Esta formação é organizada em nove módulos. O percurso formativo começa com a introdução ao marketing, o marketing relacional no seu módulo número 2, o módulo 3 a estratégia no marketing digital, o módulo número 4 o marketing em motores de busca, o módulo número 5 o social media, as redes sociais ICM, o módulo número 6 o mobile marketing, o módulo número 7 as lojas online, depois o e-mail marketing, faz parte do módulo número 8, e a criação de landing pages, o módulo número 9. Segue-se finalmente a avaliação, a avaliação apesar de ser contínua, uma vez cada módulo é avaliado através da combinação de testes e desenvolvimento de casos práticos. Como eu disse, este curso destina-se a empreendedores, a gestores, a vendedores, a profissionais ou estudantes de marketing, todos aqueles que pretendem criar uma empresa, lançar um negócio, empresários que pretendem estar melhor preparados para gerir a sua empresa num clima de incerteza e de adversidade, estudantes universitários com perfil de empreendedores, etc. Para ministrar o mini MBA em gestão do marketing digital, o curso é dado pelo mestre Pedro Modesto, cujo currículo e suma curricular pode consultar no site, da certa forma. No final desta formação, quando concluir o seu percurso formativo, terá direito a um certificado de formação profissional emitido através da plataforma Cigo, plataforma oficial que as entidades de formação certificadas, como a certa forma, no domínio da formação profissional, utilizam para elaborar os certificados de formação que são destinados aos formandos. Este certificado, ele é válido para o cumprimento das 40 horas de formação contínua, obrigatória, de acordo com o código do trabalho. No site, a certa forma pode fazer uma breve leitura do funcionamento e regras dos cursos live streaming, a sua inscrição, não se esqueça de colocar o seu número de identificação fiscal, a certa forma é uma entidade certificada, este curso faz parte da certificação da certa forma e, como entidade certificada, o seu número de contribuinte vai permitir-lhe que a autoridade tributária, quando da sua entrega do IRS, considere este investimento como uma despesa de educação-formação que lhe será deduzida em uma determinada porcentagem à sua coleta do IRS. Por isso, terá que colocar aqui o seu número de contribuinte. Se for uma empresa, então, dê-nos, por favor, o número de identificação fiscal da empresa, uma vez que a fatura será emitida à empresa, para que a empresa possa ter este gasto fiscalmente aceito. Poderá consultar, na certa forma, os nossos, em certaforma.pt, os nossos contactos e colocar as suas questões através do geral, arroba, certaforma.pt, sendo que o curso Mini MBA em gestão de marketing digital vai iniciar no próximo dia 10 de abril, mais uma vez, aos sábados, decorre das 9 às 13, durante 12 sábados consecutivos e gostaríamos muito de contar com a sua presença para fazer parte desta equipa de formação que, na modalidade live streaming, vai efetivamente ter aqui uma oportunidade de se preparar, de ter acesso aos conhecimentos, às ferramentas, às estratégias, ao nível da gestão do marketing digital, indispensáveis, atualmente, à sobrevivência das organizações em sentido amplo e das empresas. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade.